O que é 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 a vida? E aí vai morar, de um impossível de um amor distinto, algo de mais, como disse, aparentemente, amor. E aí vai morar, de um lugar, de uma loucura, onde me animo a propor, coisas que tu paradas não deixou. E neste mundo tão louco e tão leão, aqui te encontro outra vez, amor de texto. Não tenho dúvida, e ainda que me interessa sentir, que me diga que me gusta, que da la forma de contarte, aunque um pouquinho de nada estés, me vuelvo louco esperando que llegue, tus mensajes, amor de texto. E aí E aí